Uma das grandes recomendações que os grandes faixas pretas do marketing digital fazem para que tu consiga desenvolver a tua autoridade nesse meio é justamente fazendo publicações diárias através de vídeos, tá? Eu sei, isso é uma coisa muito difícil, mas é muito importante tu conseguir manter essa consistência de todos os dias estar postando algo novo, seja no teu Instagram, seja no teu YouTube, no seu Facebook, no teu Stories e por aí vai, tá? Só que tem muitas pessoas que acabam usando como desculpa o fato de que ah, eu não gosto de aparecer na câmera ou então eu sei, eu tenho conteúdo, mas eu não sei fazer a produção de vídeos e tudo mais. Então hoje eu estou justamente gravando esse vídeo para mostrar para ti uma ferramenta que vai te ajudar muito nesse processo. Ela vai te auxiliar basicamente a fazer a criação de vídeos sem que necessariamente tu precise aparecer num formato muito simples e rápido. Vamos lá dar uma olhada? Beleza, nós já estamos aqui no Headliner App, a nossa solução justamente para que a gente consiga fazer a criação desses vídeos. Eu vou clicar aqui em cima em login porque eu já tenho cadastro. Acessei aqui, vou vir em artigos para vídeo. Aqui em link, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o link de uma publicação, estou pegando essa publicação aqui que é um post que fala sobre a água alcalina, eu vou colar esse link e vou dar next. Então tu vai pegar lá o linkzinho do teu artigo que tu escreveu a respeito do teu segmento, enfim, seja lá qual seja ele, independente, para todas as modalidades aqui no caso, e tu vai pegar esse texto e tu vai colar aqui, esse link tu vai colar aqui. O que vai acontecer? Automaticamente ele vai pegar esse teu texto e ele vai transformar num script de até mil caracteres. Então aqui tu vai pegar e tu vai dar uma revisada nesse texto. Então tu vai revisar, tu vai mudar aqui alguns textos e tudo mais, justamente que vai ser o script que vai estar dentro do teu vídeo, tá? Após isso tu vai dizer, ah, tá legal, gostei do vídeo, beleza. Aqui tu vai escolher qual que é o formato. Ah, eu vou querer um formato para Stories, eu vou querer um formato para tanto para Instagram, Facebook ou eu vou querer um formato para YouTube e Websites. Então eu vou clicar nesse método aqui do meio, tá? Que é de Facebook. E aqui, inclusive, tu pode até colocar uma musiquinha de fundo. Então tu vai clicar, ele vai te dar o som e aí tu vai poder escolher qual que tu vai querer, tá? Eu vou deixar aqui no caso sem áudio e vou criar aqui em criar, vou clicar em criar projeto. O que ele vai fazer? Automaticamente ele vai buscar no Google, ele vai buscar no Google diversas imagens para compor esse teu vídeo. E o mais legal de tudo é que essas imagens elas são todas livres para uso, ou seja, ele só vai pegar as que são livres de Creative Commons, que eles falam que é justamente que tu consegue utilizar essas imagens sem precisar necessariamente, enfim, tu pode usar, tu tem direito, tá? E livre na internet para ser utilizado, tá? E ele ainda vai colocar o linkzinho da referência embaixo. Aí olha só, ele já criou automaticamente o vídeo. E aí aqui no vídeo, o que tu pode fazer? Ele vai acabar mostrando aqui todas as imagens, né? E ele vai automaticamente capturar essas imagens e vídeos do Google, já vai trazer para cá e ele já vai transformar esse teu texto, que antes era um texto, em um vídeo para que tu consiga compartilhar nas tuas redes, tá? E o mais bacana de tudo é que tu vai conseguir editar essas imagens se tu quiser, tu vai poder editar esse texto, tu vai poder deixar ele extremamente refinadíssimo para que você consiga compartilhar nas redes e gere aí um baita engajamento com os teus clientes. Após isso, basta clicar aqui na lateral em exportar e aí tu vai selecionar qual é a qualidade do vídeo que tu quer, qual é o tamanho do vídeo, vou colocar 1080x1080, vai clicar aqui em exportar e ele vai gerar o vídeo, tu vai poder fazer o download dele e tu vai poder subir nas tuas redes sociais. Maravilha? Galera, nosso vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado, deixa um comentário aqui embaixo que faz sentido para você, além disso, fica ligado porque todas as quintas-feiras às oito horas eu faço uma live onde eu falo sobre ferramentas de marketing digital, então clica aqui embaixo e te inscreve para que você esteja presente aí junto conosco das nossas super aulas, beleza? Te inscreve aí no nosso canal, vambora, porque aqui eu estou deixando outros dois vídeos separadinhos aí para ti, já continua aprimorando seus conhecimentos e vambora que isso aqui é só o início, beleza? Valeu, tchau, tchau!